Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Procurando Dori, que estreia no dia 30 de junho aqui no Brasil. Esse filme é uma sequência do Procurando Nemo, que é aquele filme muito antigo que provavelmente todo mundo já assistiu. Procurando Dori se passa um ano depois que o Procurando Nemo acabou. E a Dori, no comecinho do filme, meio que lembra onde que ela morava quando ela era pequena. E aí a Dori, o Nemo e o pai do Nemo vão em busca da família dela nesse tal lugar. Eu achei tão engraçado e tão fofo e tão legal quanto o primeiro filme. A dublagem do filme ficou super legal, eles usaram várias gírias e memes que estão acontecendo hoje em dia. E isso traz um alívio cômico pra história. E uma das coisas que eu achei mais legal da dublagem foi a Maria Gabriela. Eu não vou falar muito, que é pra você se surpreender assim como eu me surpreendi. Os novos personagens também são muito legais, eles são muito carismáticos. Você logo vai gostar de todos eles. Peraí, Dori? É? Dori? É? Éramos amigas! Não! Era tão divertido porque eu contava uma história e você esquecia totalmente dela. Aí eu contava de novo várias e várias vezes. A única coisa que eu não curti de verdade foi que em um momento eles acabam entrando dentro de um instituto da marinha que eles cuidam de animais do oceano. E eles acabam dando uma romantizada, digamos assim. Eles deram a entender de que os peixes ficarem dentro de jaulas, ou enfim, jaulas não, né? Porque peixe não fica dentro de jaula. Dentro de aquários ou coisas do tipo. É uma parada legal. Meio que deram a entender de que os peixes queriam estar ali. Porque hoje em dia tá todo mundo indo contra esse tipo de coisa. Indo contra zoológicos, indo contra os parques tipo Sea World que, né? Maltratas animais, coisas desse tipo. Eles falam isso num filme que vai ser tão famoso, que vai ter tanta repercussão. Eu achei que foi um erro. Só que mais pro final do filme eles acabam meio que mostrando que o mar também é legal, blá blá blá. Só que em momento algum eles mostraram que é ruim você estar ali dentro de um aquário. E isso meio que deu a entender de que é sim legal você ir lá no parque em que o bicho foi tirado do oceano ou foi tirado da selva, ou enfim, de qualquer lugar que ele tenha nascido. E de que ele vai ser feliz ali e que isso não vai ter problema nenhum porque o bicho está adorando ficar ali. Porque ele super gosta de ser escravizado e ser um objeto de exposição. Eu não estou dizendo que o filme faz apologia ao meu Deus, vamos escravizar animais e vamos matar todos eles. Em momento algum eu estou dizendo isso. Só estou dizendo de que eu senti falta dessa parte em que eles enfatizam de que não é tão legal assim você escravizar um animal. Enfim, eu achei que eles só erraram nessa parte, mas de resto o filme é muito legal. Tem sim um final feliz porque, lógico, isso é uma animação para crianças. Então relaxa que o momento tudo vai se explicar, assim como eu percebi de que eles se explicaram ali naquela parte que deu a entender de que era legal você ficar dentro de uma jaula. Acabamos de sair da cabine do Procuro no Dory. O filme é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E tem memes. Melhor parte. Cara, se você gostou do 1, assista esse. Sim. Porque é sensacional. Eu achei que ia estar no mesmo nível. Tipo, é muito bom e muito engraçado. É. Eu achei igual. Eu já não. No mesmo nível, o mesmo nível do primeiro não tava. Mas enfim, o filme é muito bom. Assistam, vai sair semana que vem, dia 30. E é isso. O filme é muito legal, vale muito a pena você assistir. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas estantes quadradas. Me deixa aqui nos comentários o que você achou do filme ou quais são as suas expectativas, caso você ainda não tenha visto. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.